Com certeza você já ouviu falar, mas a história do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência começa em 1982, na cidade de Los Angeles, Estados Unidos, sendo uma parceria entre escolas e a polícia. Mas aqui no Brasil, chega em 1992, no Rio de Janeiro. No Paraná, o ProERD se apresenta no ano 2000 e de lá para cá, milhares de estudantes do ensino fundamental já foram formados pelo programa, que é reconhecido pela eficácia na prevenção primária. As aulas são ministradas por policiais militares, que levam muito conhecimento para as crianças. É importante que elas saibam como fazer a melhor escolha. Então o ProERD entra com a matéria, faz eles treinar, escolher, saber das consequências, que é o mais importante, e eles estão aptos, de um certo modo, ir para o mundo. Então, porque o mundo vai oferecer coisas estranhas, e eles têm que saber o que eles estão enfrentando. Nós tiramos uma imagem daquela repressão, nós nos aproximamos deles, nós falamos, trazemos os alunos para falar à frente, conversamos, encenamos, eles praticam, escrevem toda a aula, que é importante praticar, e depois a gente ensaia uma música, dança, canta com eles, então a aproximação é total. E no início da aula, animação e vontade de aprender não faltam. Então, gente, primeiramente, bom dia! Bom dia! Hoje é dia de... ProERD! Valorizar a vida e ficar longe das drogas, essa criançada já aprendeu. Mas o melhor disso é que o conhecimento adquirido por elas pode ser compartilhado com amigos e familiares. Como é para você estar aqui aprendendo um pouquinho mais o que você já aprendeu até hoje? É muito legal, e com os seus amigos você vai aprendendo sobre as drogas. E que isso faz muito mal. E para não roubar essas coisas. Quem está presente todos os dias percebe o quão curiosas ficam as crianças, que até questionam a professora que leciona em uma escola do Jardim União, em Umoarama. Para mim veio ajudar porque eles vêm muito afoito, né? Aprendem tudo, estão na idade, assim, nem adolescente, né? Estão entrando na pré-adolescência. Então eles têm muita dificuldade e os pais, às vezes, não têm tempo para conversar devido aos seus trabalhos. E com essas conversas, né? Com o policial em sala de aula, aprender sobre o mundo ali pode ser a principal fonte. Sim, porque daí eles podem falar dos problemas dele, não só na aula dele. Depois que acaba o ProERD, eles vêm perguntar em particular para a gente. O tipo de amizade, as coisas que eles aprendem, eles têm que confiar na gente e perguntar. ProERD anos. Assim são chamados os pequenos que, após quase quatro meses de curso, recebem o certificado do ProERD. Então, no começo eles chamam até de policial, mas no final acabam sendo o professor mesmo. E no amigo? Não, praticamente, né? Encontro na rua, então a gente foi até os sextos anos fazer uma conversa interativa, né? Então, ano passado, como já foram todos os meus alunos, é professor Gessé, é professor Gessé, como que está? É amigo, amigo para sempre.